Salve, galera! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o desempenho que eu tive em algumas horas que eu deixei aí de bot, né? Como eu tinha falado no vídeo passado, que vai estar aqui no card, eu queria pegar o Golden Freeza realmente. Eu tô nessa cave aqui, acho que tem um papo de 4 horas, velho. 4, sei lá, 4 ou 5 horas, vamos colocar mais ou menos. E eu fiquei só por aqui, tá? Usei um potion de triple, tava level 700 e pouco, que inclusive foi justamente do vídeo passado, tá? Com minha estamina todinha aqui, mas beleza. Deixei pra pegar o level 800, pra mim poder usar os buffs e as coisas do level 800 que tem aqui, tá? E quem não viu os outros vídeos aqui do DBO Alternativa Futuri, eu vou deixar aqui no card todos pra vocês darem uma conferida. Tô aqui com o meu titulozinho do tesouro, né? Se você digitar exclamação titli aqui, você vai poder usar alguns títulos. Quando você comprar uma vocação dessas daqui, modelo Deus, você ganha um título, por exemplo, o Gojo Satoru, o Zoro, o Luffy, todos esses você ganha. Quando você digita status, você vê todas as vocações que você tem desbloqueadas, tem aqui o normal desbloqueado, bloqueado, bloqueado, não sei o que. Se você digitar VOC, por exemplo, Luffy, eu vou trocar de vocação, tá vendo? E aí a gente consegue utilizar outra vocação com o mesmo status, não perde nada, tá? Não precisa se preocupar aqui, sistema aqui é muito da hora. Aqui tem as transformações do Luffy, vamos utilizar aqui, deixa eu ver qual. Vamos ficar no Luffy, no Guia Forte aqui mesmo. Vamos ver se dá pra usar. Eu não tô conseguindo usar o meu buff que eu tinha comprado no vídeo passado, porque simplesmente eu não tenho ML, velho, tem que ir pra ML, cara. Olha lá, ó, você não tem mais que leve pra usar o buff. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é usar ataques do Luffy. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de avaliar o vídeo. É muito importante aqui, cerca de 60% das pessoas que assistem não são inscritas no canal. Então, pra dar aquela força, se inscreva no canal. Se você curte, então vale a pena tá acompanhando aqui esses tipos de conteúdo. Algum servidor vai agradar você em algum momento, né? Então vamos lá ver as magias do Luffyzão aqui. Vocês já viram as magias, né? Ali como... ou, quer dizer, as transformações. E essas daqui são as magias, tá? Ó, tem aqui ele no Guia Forte, tem várias lapadas de uma vez, tem uma explosãozinha vermelha aqui também, tem a referência ao Guia Forte. Ah, e o título dele, eu tô usando o título do Zoro ainda aqui. Se você digitar Título Luffy, você consegue ficar com o título do Luffy aqui. Beleza. O combo é composto por três magias, praticamente, né? Se você ver aqui, a gente tem uma explosão que dá pra colocar também no combo. Mas é praticamente a 400, 250 e 200 pra você fazer o combozinho. Lembrando, galera, peguem o seu set frieza gold, tá? É nele aqui. E ele é um pouco mais difícil de você dropar, mas é totalmente possível. Eu tava fazendo as tasks, eu peguei duas tasks. Eu peguei a task do... da daily, né? Que é aqui nos NPCs. Acho que é aqui nos NPCs. Toda vez eu me passo, velho. Mas é isso mesmo. Foi essa daqui que eu tava fazendo. Vou até entregar aqui. A galerinha ali, como vocês tão vendo. Botar aqui task, objetivo. Deixa eu botar a BP pra vocês verem. Objetivo. E é... já foi. Não foi? O objetivo da task é localizar os... E é isso. Pronto. Ganhamos mais... Isso aqui, ó. Vocês vão entender pra que serve isso daqui. Agora eu vou entregar a daily. Eu toda vez esqueço. Não adianta, velho. Eu sempre esqueço aonde fica os... As daily, onde fica as tasks. Eu me passo toda vez que eu vou caçar elas aqui. Mas aí a gente acha logo mais. Ó, já vamos caçar aqui. Aqui eu vou vir aqui daqui a pouco pra mostrar pra vocês. Vamos vir aqui em cima, eu creio. Não lembro. Caraca, bicho. Mano, olha o tamanho dessa área de treino, velho. Na moral, eu tô andando aqui tem um tempão. E não acabou, velho. Olha isso. Se liga só. Olha o tamanho dessa gota. Meu irmão. O que é que é isso, velho? Vou deixar aparecendo aí na tela pra vocês a promoção de donate que tá rolando no momento. No vídeo passado, que foi no dia 14, tem uma promoção que ia acabar naquele dia, mas já foi feita uma ou outra aí. Vou deixar na tela passando pra vocês. Nesse momento que a gente tá fazendo o vídeo aqui, o servidor, ele tá com 106 players online. São 22,5. Tem bastante player online. Vocês viram que tá bem movimentado por aqui também. E, cara, eu tô caçando um negócio e ainda não achei. Por você ser muito burro, velho. Eu já fui sei lá quantas vezes nessa daily. E toda vez eu fico nessa peleja, pô. Procurando, tá ligado? Nossa, olha que burrice, galera. Na área dos NPCs é só descer a escada. Olha que lezeira minha, viu? Eu não tinha descido ainda. Vamos botar aqui entregar. E vamos ver o que a gente vai receber aqui do NPC. Mas no vídeo passado, eu esqueci de mencionar pra vocês. Mas o Mihawk, você consegue ele simplesmente pegando os fragmentos, tá? Você vai pegar os fragmentos do Mihawk no boss. E depois que você pegar os fragmentos dele, você vai juntar 50 e pegar uma vocação Mihawk. Lembrando, dá pra usar a vocação em um boneco só de boa, tá? Aí aqui veio um slot de skill. E aqui veio um slot de life lit. Você consegue fazer as deles todos os dias. Lembrando que também dá pra fazer as dungeons. Mas pra fazer as dungeons, você precisa fazer todas as tasks, tá? Eu já fiz aqui a do Sharon. Eu já fiz a do Freeza. Falta fazer a do Broly. E eu vou pegar essa do Broly aqui, velho. Vamos botar. Ótimo. Volto quando terminar o serviço. Essa daqui eu já fiz, ó. Como vocês podem ver. Vou botar aqui, ó. Você já finalizou. Já finalizei essas outras aqui, que tá no card aí pra vocês verem. Os outros vídeos. E falta só a Broly. Depois a gente já fica liberado pras dungeons. E aí eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos essas dungeons, obviamente. Agora vamos pra parte que eu disse pra vocês que queria mostrar. O que é que eu queria mostrar aqui? Aqui na parte do ritual, depois que vocês já tiverem feito o drop lá do Freeza, vamos aqui começar pelo Freeza Helmet. Você vai falar com o NPC e ele vai falar. Posso transformar seu Golden Freeza Helmet mais sua. Uma Gold Bar em um Demigra Helmet. Ó aqui, ó. A Golden Bar é essa daqui, ó. Golden Bar, tá? Lembre-se. Não é Gold Bar. Tem um N. Certo? Então você vai falar Helmet. E aí você vai conseguir um Helmet melhor, cara. Aí, ó. Agora temos um Helmet melhorado, tá? O que vai mudar de um pro outro é o Protection, tá? Mas o Protection faz muita diferença, cara. Então peguem que é muito importante, tá? Beleza, vamos fazer que eu tenho mais um aqui, né? Dá pra fazer em mais uma parte que eu vou fazer na Armor aqui. Vamos aqui na Armor. Armor. Quer fazer isso? Fizemos. Aí tá aí a Armor. E ainda me resta a Boots. Mas eu ainda preciso dropar a Legs, né? E preciso concluir a outra missão lá. Ah, cara, eu acho que tá faltando uma missão ainda, velho. Eu fiz o Freeza e fiz a missão também do Sharon. Mas eu acho que ainda tá faltando outra. Qual que é, velho, que tá faltando? Ou eu gastei com alguma besteira, né? Mas... Era pra mim ter três moedas dessa daqui. Eu só tô com duas. Tá ligado? Da Golden Bar. Que acabamos de gastar. Item necessário pra melhorar seu Super Broly Set. Ou seja, lá no Broly também tem como dropar uma... Essas bichinhas aqui. Vou mostrar lá a cave do Broly. Já vou aproveitar pra fazer o... A Task e tentar dropar... Oh, tem cara aqui, hein? Já vamos sair daqui que eu não vou querer morrer agora, não. Aqui tem os outros Broly. Você consegue matar eles de boa no level 800, tá? Então vamos lá. Ou seja, você tem a opção de fazer um... De dropar o set Freeza. Mas também tem a opção de dropar o set Broly. E lembrando, galera, os bichos batem. Traz senso, viu? Olha só, tô levando uma pisa aqui já pra eles, ó. Já contou um aqui. Tem que matar mil. Deixa de bot e já era. Fechou? Próximo vídeo eu trago mais pra vocês. A conclusão. E também vou trazer vídeos de tasks. Tasks não, de dungeons. Aguardem. Lembrando também, galera, que se você quer criar um servidor de Dragon Ball ou de qualquer anime que for, lembrando que você vai... Se você quiser criar um anime muito específico, você vai ter que comprar as sprites, obviamente. Fazer o investimento das sprites também. Então eu sempre deixo na descrição todo o kit de dono de servidor. Começando com o meu curso, né? Que eu ensino pra você passo a passo de como criar um servidor do zero. como mexer nos programas. Deixo os downloads dos programas, scripts e tudo mais. E também deixo o curso do Noguard, que é pra você aprender a fazer sprite. Então veja o que você quer fazer, veja o que você vai terceirizar. Se você tem interesse nisso, clique no link da descrição. Dê uma conferida, dê uma lida se é pra você ou não. E no mais é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E é nóis. Tchau.